Se a luz por aqui, meu coração é seu casa Quando as águas caixam e sua cabeça é minha própria E se vai continuar e continuar e continuar O amor continua e continuar e continuar Vira, vira, consegue virar e ir pestando o negócio? Ouviu o que? Vira ele, valeu Tá aí, rapaziada Modelagem de 12 metros Estampa céu 2.800 lanternas no total E um salve aí, Pestana Aí, Chupeita Sem chance, dessa vez que ficou, Chupeita Pode pôr aí agora, Pestana Pode pôr aí já? Fica lá pra não derrubar aí, hein Show de bola, rapaziada Aqui os guia 1 litri da ori, mano 1 litri da ori, mano Cê é louco, Pestana 2 litri da ori, não é? 2 litri da ori 3 litri da ori 2 litri da ori Não, 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 não Tá aí rapaziada, o letreiro 7 por 45 2.800 lanternas no total Caralho, tá bom, mano O campo é bom, pô É só não ficar falando pra muita gente Só os caras vão ajudar, galera É, porque você ia vir? Você ia tentar vir? Ei, tá perdi Cadê o botijão? Oi, índio Cadê o botijão? Ah, bicho, o peito ficou O peito vai dormir, você não sabe de tudo Tá muito bom, né Valeu Oi? O rapaziada começando a encher o balão Bonito o balão, rapaziada Geométrico Muito louco, hein Caralho, mano Sem blusa ali, eu aqui morrendo de frio Duas blusas ainda Duas calças ainda E aí Conseguiu? E aí Vai pular Mano, pela pinta de novo Basta 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 Vem eu Pestando a de moto Figura aí Do balão Gente fina Olha aí Olha aí, irmão Alguns lugares de São Paulo E aí E aí Chupet Tá Você não fala que sabe Me trouxe Show de bola Bonito, né Pestando, o balão, né Show, hein Muito louco, né Trovão Mais um Fala Hein, Pestando Muito louco o balão, né Muito louco, né Da hora, irmão Lembra o seu, assim Geométrico É Que E aí 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 Eu vou terminar de cortar a faca aqui, dá uma vingadeira para os vingos virar aqui, vou terminar de cortar aí, dá uma vingadeira na mão, roda uma vazinha. Você vira se quiser, tá? Não dá até a faca não. Quer apanhar aqui ou depois? Vamos lá dar mais embora. Mais embora ou não, você não vai dormir? Todo mundo, você vai dominar. Ai, não é que você vai dominar aqui. Tchau, tchau. Tem que ficar falando alto pra caralho na faca. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pegou o rapa. Quê? Toma nada. Tô bravo. Daera, travaram aí. Cadê o rapa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o rapa? Show de bola hein rapada. Parabéns tão parcial hein. O balão ficou lindo hein mano. Aqui pega umas fotos legal também aqui. Aqui pega umas fotos legais também. A turma tá na janela É... Pensa aí, olha o cabelo Calma aí Tá, olha o cabelo Tá, olha o cabelo Tá, olha o cabelo Tá, olha o cabelo É bom pra tirar as fotos, ó Cadê o cabelo? É, só me dá na tomada Tudo nesquema, pede Capoeira tá começando a burrar o balão Geométrico puxou, hein? E acabou o que tava aqui, cara A gente tá esperando quem tá com o esporte Mano, coisa boa Eu deixava o pessoal agora Tô achando que tem um vinho aqui Um vinho, tem um vinho aí, mãe Tô louco, hein, mano Parabéns pros caras da turma aí, mano Show, show, show Boa sorte, rapaziada aí, não? Eles vão começar a bojar agora Baixar a bola pra bojar Tô louco, tá, olha o cabelo Tô louco, tá, olha o cabelo Tá aí, rapaziada 6h40 já Acendendo o bojo já, hein Tá aí, rapaziada O bojo já quase tudo aceso Imaginando toda sorte pra estampar céu aí Tem mais azul aí? Depois de começar a acender até o letreiro já, né? O bojo quase tudo aceso, rapaziada Show de bola, o bojo já pra lá O peitão, o jameixo, o peitão não deu pra vocês, não, de peitão O rapidinho, o sabia desse, o peitão Ajuda aí, vai ajudar aí Ajuda aí, pessoal Pessoal, já sabem o que aconteceu já Ausei esse filho do balão Bonita hein rapaziada E aí o letreiro já quase tudo aceso Oi tá no fim já tá na última letra já E aí pessoal na última letra já em Tá aí rapaziada, tudo aceso o letreiro Tava ajudando o pessoal aqui a acender a letreira Acabei mandando pra filmar pôr na bucha Já tá com a bucha engatada já em Esquema das velas Show de bola rapaziada Nossa o bode ficou bonito hein Ficou show de bola rapaziada ali Já dá fogo na bucha Esquema aqui do engalho só pra... Ficou show de bola rapaziada aí rapaziada Tá aí rapaziada, fogo na bucha já no balão Que operadora aqui é? A clara não pega aqui não Não tá vendo vídeo meu Ah tá Conta de memória 21 32 Eu coloquei um cartão de 2GB Ah é fraca é fraca é fraca é fraca é fraca é fraca Eu coloquei um cartão e mais 2GB Eu vindo muito 32, mas 64, né? Acabou É o... Foi lá avisar os caras É Falei pra ele avisar Mas já tá Mas já tá querendo Mas demorou Toda sorte, hein, pessoal Letreiro surpresa aí, hein Letreiro de homenagem aí, surpresa, hein Olha, o balão levinho já, rapaziada Toda sorte, pessoal, hein O balão sendo da mão, hein Vai, solta o balão É, solta o balão Aí, ó Gustavo Aí, já era Pessoal, ajudando o letreiro Letreiro, letreiro, tudo É você que vai trabalhar É você que vai trabalhar, ó Pode ir soltando Pode ir soltando Deixa o balão vir aqui no meio Pode soltar, Gustavo Segura bem ele na antena Pra sair bem devagarzinho Vai devagarzinho, rapaz Aí, segura, segura Segura, segura a antena Não solta a antena, não Começando a levantar o letreiro Show de bola, rapaziada Ficou bonito, hein Letreiro Letreiro, bonita, hein Mano Tá Será que é Tamires Letra M Acho que é isso mesmo, hein Olha, chega no finalzinho Show de bola, cara Homenagem pra Tamires, hein Homenagem pra frente aí, ó Levanta, levanta aí, ó Homenagem pra Tamires Homenagem pra Tamires Que show, rapaz Pegou de primeira Passou, passou Passou Que show, Estão Passé, ó Passou Aí, Tamires É isso, homenageado aí, ó Que louco Perfeito, mano Que perfeição, hein, rapaziada Olha, ó Perfeito, mano Rapaziada, o balão pegou de primeira, hein 2.800 lanternas Beirando 2.700 e pouco Quase 2.800 O balão em cima do campo Aqui, certinho Show de bola Show de bola Show de bola Amelageado ali, ó Não chore, hein Não pode chorar, hein É, pedindo até de casamento aí Quase Não pode chorar Tá vindo em cima, hein Que babo da hora Olha, minha coisa ali Que show Vocês estão estragando o discurso aí, mano Vai fazer um discurso também Pra nós, aí Eeeeee Eeeeee Aí, pessoal Vou finalizar o vídeo aqui Parabéns, Estampa Céu Sabadão aqui em São Paulo E embora, né Pra casa Secar o jogo do Corinthians São 8 horas agora da noite Vai dar tempo Falou, rapaziada Fui Quando as lights Are out My heart Is your home When the stars Are crashing Your heart Is my home And it goes on And on And on Love goes on And on And on Oh, yeah Oh, my darling Would you Take me away Take me away I don't wanna I don't wanna I don't wanna There you go Oh, my American dream Oh, my American dream Oh, my American dream Oh, my golden dream Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal